Olá tiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo para a gente explorar um pouco a capacidade de impacto, ou melhor dizendo, de expansão do chumbo. Vou fazer um comparativo com chumbos pellets e o chumbo slug. Dentro dos pellets ainda a gente vai fazer um teste de expansão de algo que eu acabei comentando aqui nos vídeos sobre chumbos, que é a capacidade do chumbo pellet de expandir ainda maior do que o chumbo slug, por conta da variação do chumbo pellet com relação ao hollow point, que ele tem a capacidade de expandir. Esse chumbo pellet comparado com o slug, ele vai ter maior velocidade, porque a gramatura dele é menor, então ele consegue sair com a menor velocidade e assim talvez expandir mais. Vamos confirmar isso, vamos ver se é isso que acontece. A gente vai fazer esses dois comparativos, comparar o chumbo slug com o chumbo pellet e se no decorrer aqui a gente tiver mais alguma ideia, a gente faz aí também. Vamos tirar as medidas de profundidade que esse chumbo consegue alcançar e a dilatação da expansão após ele entrar no objeto. A gente vai estar usando aqui uma argila bem consistente para a gente poder entender um pouco disso. Vou tirar as medidas, a gente vai registrar e no futuro aí a gente fazendo mais comparativos com essa relação, a gente tem parâmetro para poder comparar, ok? Vamos para os esparos então. 276,2mm. 276,4mm. 276,4mm. 286,4mm. 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 296,4mm. 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 306,4mm. 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 de argila né eu não vou nem abrir para medir tá a gente vai pegar aqui a entrada e a saída tá o pessoal pedindo aqui a entrada ele abriu um buraco de 6 cm tá joguei um pouquinho para baixo aqui e na saída a gente teve apenas dois centímetros ok eu vou desformar ou melhor vou formar de novo esse bloco ea gente vai fazer o teste com o slug tá ok só pra constar nosso bloco aí tem 17 centímetros ok vou pro slug agora a primeira medição de velocidade deu 240 metros por segundo aparentemente a clave só também 241,1 metros por segundo galera o galerinha fiquei impressionado com o resultado aqui viu a orifício de entrada ficou muito pequeno tá deixa eu tentar medir aqui ó aproximadamente embora já a massa ela tende a fechar novamente né mas assim ficou com aqueles dois centímetros praticamente né e o orifício de saída deixa eu mostrar pra vocês aqui senão vocês não vão acreditar viu aqui o de saída ficou minúsculo é praticamente o 5.5 tá é embora ele feche né com o tempo ele vai vai fechando mas lá da luneta eu consegui ver que a gente vê que ele ele atravessou a massa né mas outro detalhe aqui né embora isso tudo olha o que que aconteceu aqui no meio né então assim é o orifício de entrada dois centímetros orifício de saída vamos dizer ali que ficou em 5,5 milímetros né só que lá dentro a gente não sabe o que acontece então por isso que a gente vai abrir o bolo a gente vai abrir o bolo aqui peguei uma linha de pesca vou tentar cortar ela o bolo aqui e vamos ver como que tá lá por dentro tá e olha só galera é justamente isso que a gente precisava saber tá embora se isso tudo aconteceu mas aqui dentro fica uma fotografia né da forma que aconteceu a expansão desse chumbo ok embora ele saiu né mas a dispersão dessa energia ela aconteceu dessa forma aqui dentro da massa é embora talvez no orifício de entrada fica imperceptível né a expansão que esse chumbo acaba ocasionando mas assim é de uma forma bem bem gráfica né 17 centímetros eu tenho de comprimento dessa energia dispersada vamos dizer que desde a entrada até o final da dispersão da energia eu tive 15,5 centímetros mas a maior expansão que ocorreu nessa dispersão de energia né ela foi exatamente 15,5 centímetros eu considerei um pouquinho para dentro aqui porque eu não cortei né na transversal bem no centro da da do percurso do 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 projétil né tanto é que a saída ficou abaixo aqui ok tá aí o registro ficou muito muito legal viu só que eu vou refazer o chumbo pellet que agora fiquei com a dúvida incrível então a gente vai fazer mais dois aí eu vou fazer com o chumbo pellet que eu acabei escorregando aí o primeiro disparo né ele saiu muito para baixo e após aí no segundo disparo acabou que ficou muito aberto o buraco de entrada né eu acredito que seja bem parecido com isso mas a gente vai refazer para ter dados bem preciso aqui que eu quero armazenar isso num banco né um banco de dados a gente vai colocar numa planilha e assim que a gente for fazendo mais testes a gente vai registrando também inclusive eu vou fixar aqui a distância que eu acredito que ficou em torno de uns 10 metros e pra gente realizar todos os testes nessa mesma distância vou refazer então nossa nossa massa falta de argila e a gente refazer o teste do pellet para o primeiro disparo só para gente cronografar e eu pegar um ponto que dá um impacto da mira né e a gente não errar o alto de novo e aí e aí 278 metros por cibinho e aí e aí e aí e aí vamos lá fazer as medições bora galera que que aconteceu aqui ó é houve a mesma expansão né deixa eu descer a câmera houve a mesma expansão na massa né nessa posição aqui é inclusive do outro lado lá também a gente vai ver o orifício de entrada e de saída é lembrando que esse bloco aqui eu fiz ele um pouquinho maior está com 19 19 centímetros a gente pegar todo o formato da do do projétil né e dispersão dessa energia dentro do bloco chumbo pellet né por causa da velocidade acredito e acaba ocasionando um orifício de entrada bem maior né que é aquela energia que o slug dispersa lá dentro do objeto então a gente teve aqui ó é um orifício de entrada de quatro centímetros embora se essa entrada aqui é só uma casquinha né que aqui dentro já começa a olhar a expansão vamos cortar para ver o que acontece o orifício de saída no caso do do pellet né eu acredito que por causa da velocidade eu tenho 1,2 1,2 1,3 centímetros ok vamos cortar para ver cortar o bolo aí olha só o que acontece então a gente teve quatro centímetros de orifício de entrada né um pouquinho mais mais talvez 4,5 o de saída deu 1,3 centímetros e olha o desenho da energia como ficou diferente né então ele dispersa mais energia que na entrada não tão lá no meio e essa ficou a figura essa então ficou a figura da dispersão de energia do chumbo pellet ok aonde ela aqui num total a dispersão de energia ficou com 12 centímetros diferente aí do slug né ela dispersa mais energia que na entrada então consequentemente no resto da trajetória ele já perde essa expansão a expansão só que ele transexou né então esse rastro aqui de na continuação do chumbo ele foi mais longo né o ideal a gente ter um bloco aqui para segurar toda todo o chumbo né para ver até onde ele consegue penetrar e aí seria mais um teste de penetração né que não é bem nosso caso hoje e a dispersão aqui de energia máxima né ficou com 17 centímetros ok olha só a diferença aí maravilha acho que é isso aí são os dados que a gente precisava ter e a gente vai partir agora para o pointed para ver o que acontece e galera já fiz a cronografar inicial aqui 264,2 metros por segundo e já ajustei a a mira né ou percebi lá onde que ela tá atingido o impacto esse chumbo pointed da vota ele não cabe no magazine né nem no monochote então eu vou introduzir direto aqui e vamos para o teste não deu bom ele sai rodando né chumbo que não é diferente assim para precisão né então nem para o impacto você tem que serve esse tipo de chumbo vamos tentar mais um uma vez aí eita 260.9 nesse ponto que eu me refiro assim né que tem chumbo e não tem sangueia nenhuma né porque se você não consegue acertar o alvo não adianta ele expandir não adianta penetrar porque sem acerto não tem acerto vamos lá consegui aí na jato 260.3 vamos ver o resultado galera tá aí olha só como é que ficou minha segunda câmera aqui cheia de argila Vortex Archer então aqui ó porifício de entrada acabou causando aí uma expansão de uns 6 centímetros tá ele não chegou a sair esse chumbo ele não chegou a sair bem engraçado eu vou tentar cortar aqui para a gente ver aí como que ficou tá mas aqui do lado olha só é como eu tinha errado um disparo aqui né por conta da variação desse chumbo né ele acaba não tendo precisão alguma então por isso que ele expandiu mais né não digo na entrada lá né mas no meio do da dispersão dele ele acabou abrindo aqui bastante né então saiu direto lá vamos cortar para ver o que acontece eu acho que esse chumbo ele não saiu vamos ver se a gente encontra ele aqui ó tô vendo ele lá dentro muito legal deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui ó o chumbinho ficou lá dentro todo atravessado né então tá aí galera ó nesse caso aqui vamos tentar medir vamos tentar estimar né porque ele abriu muito mais aí né aqui na entrada bem parecido com o pellet ele acabou abrindo 8 cm vamos jogar para uns 7 por causa da da perda de massa que a gente teve aqui na lateral no primeiro disparo de saída então isso faz com que nosso teste não seja tão preciso né a gente já mediu a entrada ele acabou tendo uma dispersão de energia aqui em torno de dos seus 10 cm e por que que eu acho que esse chumbo acabou parando e desprendendo tanta energia aqui né para expandir porque ele pelo fato de ele não ter precisão nenhuma esse chumbo ele acaba girando ele amassou todo a saia dele aqui esse chumbo ele acaba girando né e ele bateu no alvo talvez de lado e sei lá que posição então por isso ele desprendeu tanta energia né e por isso ele não conseguiu atravessar o bloco ele bateu de lado ele não tem a função de de penetração né como sendo pointed se tivesse ele teria atravessado esse bloco aqui não teria feito quase expansão alguma tá aqui analisando bem ele ele realmente pegou de lado amassou toda a saia do chumbo e desprendeu a energia então é um chumbo aí que não vai servir para nada né você vai tentar acertar um alvo não vai conseguir acertar se acertar ele vai pegar de lado não tem função de penetração se der muita sorte ele vai pegar de lado né então tá aí galera então galera esse foi nosso vídeo aí né foi bem instrutivo né consegui entender um monte de questões aí espero que deu para todos entender aí nessa questão do da expansão de cada chumbo né de embora a gente não mostrou aqui todos os pontos né todos os tipos de chumbos mas acredito que deu para entender aí a função de cada um deles né como que ele se comporta dentro do objeto embora esse teste seja um pouco fictício né dependendo do tipo de massa né com relação a sua dureza consistência e todos os outros fatores físicos né esse comportamento seja um pouco diferente né com relação a sua proporção ficou bem claro aqui para mim né gostei muito da expansão do chumbo slug né com relação ao pellet então o pellet ele vai desprender mais energia no seu início né e não vai conseguir é talvez dependendo do objetivo aí né ter uma boa eficiência né causar aquela expansão no local adequado e ele vai acabar desprendendo aí muita energia no início né e não vai conseguir alcançar o objetivo de penetração ideal aí né com relação a sua velocidade ele acaba pelo fato de ele ter uma massa menor né ou seja tem uma gramatura menor aí né a gente utilizou um chumbo de 18 grans contra um chumbo slug de 24,49 24,5 grans né então ficou um pouco injusto aí nosso teste né mas foi para realmente mostrar porque essa questão né essa incompatibilidade de comparação né porque no caso do chumbo pellet a gente utiliza chumbos aí de 18 grans para menos né eu acredito que pouquíssimas pessoas usam chumbo pellet de maior gramatura o chumbo slug já é o contrário né a gente já procura um chumbo slug para ter um impacto maior né para ter uma expansão maior e consequentemente esse slug ele vai ter uma massa maior né eu uso aqui slugs de 20 grans para cima nunca para baixo né 21 grans, 22, 25 grans não uso mais porque minhas armas elas não estão configuradas para ter uma boa velocidade com uma massa maior né de chumbo esse ponto faz com que a gente tenha menos velocidade no slug com relação ao pellet então por isso essa dispersão maior de energia do pellet né pelo menos ali nos primeiros percursos da nossa massa balística que a gente utilizou aqui né e o slug ele acaba penetrando um pouco mais e desprendendo mais energia lá no meio da massa isso é muito legal se a gente tivesse a mesma velocidade do slug que a gente utilizou aqui no pellet né 272 metros por segundo se eu não me engano a gente teria um resultado talvez um pouco parecido com o pellet né desprendendo mais energia no início só que ele iria continuar expandindo mais a gente vai fazer os outros testes né para descobrir isso eu acho que são essas observações fico devendo aqui um teste do pointed né de um pointed de verdade né que esse pointed ali a gente viu que ele ele acaba não sei se girando corretamente né dentro da raia né pelo fato de ele não ter massa em torno de todo seu entorno ele tem um formato de flecha né as coisas assim que não dá para entender né não sei para que serve esse chumbo talvez para colocar num arco e atirar porque para projétil de cano com raia ele é totalmente inadequado né é legal a gente entender isso também mas eu fico devendo um chumbo pointed de boa qualidade eu vou pegar um rifle pointed que eu sei que é um chumbo embora eu nunca tenha utilizado mas pelo que eu vi aí é de alguns amigos né que ele tem uma boa precisão uma ótima precisão inclusive né dependendo da arma é dependendo do cano e e esse chumbo ele vai nos direcionar bastante nesse sentido então a gente vai replicar esse teste para chumbo pointed vamos pensar em outras situações aí que a gente pode testar também deixa seu comentário aqui embaixo né coloca uma proposta aí para nós para a gente aproveitar esse segundo vídeo de disparo em massa balística né e a gente vai fazer o do pointed e vamos fazer outros mais aí deixa aquele like se inscreve no nosso canal você que está de passagem aí um forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí